Boa tarde, aqui diretamente de Teresina, nas comemorações do Dia das Crianças. Trata-se do Magic Day. É uma tradição aqui realizada pelo Grupo Feminino de Combate ao Câncer do Piauí. Aqui, esse desfile vem trazendo dezenas de personagens infantis. E vamos acompanhar o desfile. Aguardem, só uma pausinha. Agora vai dar para tu filmar, vem que vai passar novamente. Não é a mulher gata, é uma amiga minha, Zayla Chaves. A Câncer da Câncer da Câncer. Os debates desfilem, truque de Eu acho que ele vai descer, gente. Olha, desce lá. Vou pegar esse bem atrás, que eu vou pegar desse. Aliás, ó, gente. A mulher maravilha, gente. Vai estar lá pra gente também. O Mãe Caranha!